Sou professora da rede pública do estado e do município do rio de janeiro há 20 anos sempre na região de jacarepaguá jacarepaguá e barra né pedaço da zona oeste e que eu posso falar dessa região é assim entre tantas coisas a necessidade de áreas de lazer nessa região a dificuldade de transporte né porque quando botaram o brt tiraram as linhas de ônibus então o transporte na região ao invés de melhorar ele piorou o trajeto da do recreio para freguesia que você tinha um ônibus direto você passou a precisar de dois ônibus tão distâncias curtas você passou a precisar de duas três condições sem exagero a gente teve as arenas que foram construídas aqui para o pan a população da própria região das escolas públicas e da baseada como um todo eles não tiveram acesso a usufruir dessa área né a promessa era que a gente as escolas e usar as piscinas as áreas fazer uma educação física né lá um esporte mesmo profissionalizante ea população não teve acesso a isso então acho que a população tem que participar mais é dessas decisões dessas oportunidades porque a gente tem uma cidade partida né na verdade então uma parte tem dinheiro para assistir para fazer um esporte enfim e a outra parte fica sempre a na a parte né ficou até um trocadilho uma parte da população não tem esse acesso então acho que a gente tem mais que sentar com essa população e ver o que ela precisa e o que ela quer né para a gente tentar diminuir esse esse poço entre a classe favorecida e a classe menos favorecida nessa cidade tão partida não é uma cidade partida uma cidade bastante partida então a gente está apostando e acreditando que o prefeito como marcelo freixo pode fazer esse link da sociedade com o governo trazer é atendendo as necessidades